Vem aí mais um jogão de bola ao vivo aqui na tela da TV Atalaia. Frente a frente o Boca Júnior com o técnico mais novo do campeonato contra o Frei Paulistano de Carlinhos Bala. A partida acontece no estádio Francão em Estância, sábado às três e meia da tarde. É futebol do interior ao vivo aqui na TV para todo o estado e também para o mundo através do portal A8SE.com no Facebook. Fique sempre ligadinho aqui com a gente.